Aqui em casa é barba. A mãe sempre faz a gente ajudar na faxina. E alguma vez eu te obriguei, Maria Eduarda? É, mas se a gente não ajuda, a senhora troca a senha do Wi-Fi. E se brincar, ele pega mais do pé do que ela. Luz acesa? Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Bom, eu vou fazer a minha parte e botar a roupa pra lavar. Querido, lembra de economizar? É só uma tampinha. Opa, opa, opa! Brilux. Limpeza pra toda a família. Tá limpo. É Brilux. Brilux.